Olá, sejam bem-vindos. A Assembleia da República Portuguesa aprovou na passada sexta-feira um voto de pesar pela morte do ator Luís Aleluia, ocorrida na semana passada aos 63 anos, recordando-o como um dos atores portugueses mais acarinhados pelo público. A iniciativa, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, foi aprovada por unanimidade no Plenário do Parlamento. Luís Aleluia, um dos atores portugueses mais acarinhados pelo público, é unanimemente considerado um homem bom e um excelente comediante, tendo sido premiado com diversas distinções, principalmente pela sua atividade como ator, mas também como autor, encenador e produtor de espetáculos. Lê-se na iniciativa. Além de reconhecimento artístico, continua o texto, Luís Aleluia também deu o melhor de si aos outros, especialmente através do seu empenho e dedicação ao projeto da Casa do Artista, que hoje é uma nobre realidade, que ajuda atrizes e atores no final das suas carreiras. O texto menciona que a memória de Luís Aleluia perdurará como o Menino Tonecas, personagem que interpretou na série da RTP As Lições do Tonecas, e que marcou a sua trajetória artística. Com uma longa carreira, Luís Aleluia interpretou ao longo de mais de 40 anos diversos papéis de comédia, tanto no teatro quanto na televisão. No entanto, como teve a oportunidade de afirmar, via no drama do seu maior desafio. Luís Filipe Aleluia da Costa nasceu em Setúbal, a 23 de fevereiro de 1960, numa família separada e pobre, o que o levou à Casa do Gaiato, onde viveu por sete anos e aprendeu os valores que ficam para a vida. Como mencionou em entrevista a Manuel Luís Rocha, na TVI, em 2021, quando completou 40 anos de carreira. Lealdade, fraternidade, cumplicidade, o valor do trabalho, o respeito pela liberdade do outro. O seu gosto pelo palco começou na infância, na década de 1960 a 1970, com as galas da Casa do Gaiato e atuações em diferentes grupos de amadores, seguindo-se a profissionalização na virada para a década de 80, no Teatro de Animação de Setúbal. O seu maior sucesso veio em 1996, quando viveu as lições de Tonecas, ao lado do ator José Moraes e Castro, na RTP, transformando o antigo programa de rádio das décadas de 30 e 40, de José de Oliveira Cosme, numa produção de quatro temporadas e 50 episódios. Muito obrigada por assistir!